O Paulinho não é artilheiro só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. Isso porque ele vai lançar na próxima segunda-feira o Instituto Paulinho. É um projeto em parceria com o Instituto Galo e ele vai tentar repetir o que já vem sendo feito no Rio de Janeiro. O Paulinho é natural do Rio de Janeiro, portanto ele tem esse projeto lá. E no Rio ele já consegue ajudar 860 adolescentes e 38 professores e professoras da Escola Municipal José do Patrocínio em Irajá, na cidade que mora a família do jogador. Portanto, ele vai tentar repetir o feito aqui em Belo Horizonte, poder atender mais pessoas também que precisam. Bom, o lançamento será no Espaço BHZ, no Jardim Canadá, em Nova Lima. Por enquanto, nesse início de projeto, duas escolas devem ser beneficiadas aí com o Instituto Paulinho. Depois, esse número possivelmente deve ser aumentado. Eu volto depois com mais informações do Atlético. Já desejo a todos um excelente dia, um ótimo fim de semana. Até mais! Fala, Gabi! Que atitude legal essa do Paulinho, né, Gris? Você que vai para o Rio de Janeiro hoje, ama o Rio de Janeiro, porque o Vinícius Gris ama o Rio de Janeiro, gosta muito. O que o Paulinho também gosta bem. E eu sei que você gosta do Paulinho como atleta e o que ele faz fora de campo, os posicionamentos, né? A própria religiosidade do Paulinho aí, que não tem nada a ver com ninguém. Cada um tem a sua e respeitando tudo e todos. Mas, essa atitude, em parceria ali com o Instituto Galo, esse Instituto Paulinho, ontem estava vendo ali, atendendo. No Rio de Janeiro, são mais de 800 crianças. Ele ajuda a escola que ele estudou. Isso, lá no bairro dele, atendendo, né? Exatamente. E ele está só oficializando algo que ele já pratica, né? Que é a ajuda lá. Agora ele só está oficializando para ter ali uma empresa, um negócio cuidando, de fato, dessa questão social. Muito legal. O Paulinho é um cara muito envolvido, é um cara muito legal. Não é legal? Muito legal. Torço muito por ele. Isso é legal para as crianças, para o próprio Paulinho, para a imagem dele. Não tem como fazer mal, não tem nada errado, Cabido. Não, não, não. É só dar certo, irmão. E detalhe pela idade do Paulinho, muito novo, muito maduro, né, cara? Você com 20 e poucos anos abrir um instituto para ajudar pessoas, cara? Cara, isso é muito legal, cara. Muito legal. Porque assim, isso acontece. Vários jogadores têm, mas a consciência dele ser tão, de um cara tão novo, para mim, é o que chama mais atenção. Porque você vê... Gente mais experiente fazendo isso. Exatamente, né? Que já tem um pouco mais de cancha também, né? Mas é porque a molecada, quando ela acende ao futebol, ela quer, obviamente, ajudar os seus, né? Comprar um carro legal e tal. O Paulinho, cara, ajudando as pessoas. Bem legal, bem legal. Agora ajuda... A molecada mais nova está mais antenada nisso. O Vinícius Júnior também já foi para a Europa, já com o instituto dele grande. Enorme, enorme instituto. O próprio Neymar, gente. O Neymar também, é. O pessoal adora falar mal do Neymar. O Neymar existe há muito tempo, é. O Neymar, ele tem um instituto lá em Praia Grande, né? Santos. É ali na região de Santos, né? Tem, pô, tem quase 4 mil crianças, cara. É muita coisa, né? Não, mas esse trabalho que o Neymar faz do instituto, o Neymar, é que a gente fala do Neymar, e aí quando fala do Neymar tem tanta coisa, né? Tem futebol, tem extracampo, mas esse trabalho social do Neymar é fantástico. É fantástico. Essa geração mais nova aí, ela já tem saído mais engajada. É verdade. Você falou isso aí, eu não tinha parado para pensar, dei uma respirada, oxigenei o cérebro, e é verdade. Antes a gente viu os caras fazerem isso, depois que encerrava a carreira, né? Claro. Ou já mais na reta final. Ou já mais na reta final. Então agora a molecada já está de start, na saída. A gente fica falando que é só geração TikTok, TikTok é dancinha, quer dancinha? Tem gente boa demais, viu? Tchau. Tchau.